Olá! Na nossa dica de produto de hoje, nós trouxemos aqui algumas lãs, linhas, coisas que você pode começar a fazer, né, pro inverno. Sempre tá chegando novidades de linhas aqui na loja e algumas novidades de ferramentas pra você fazer seu tricô ou seu crochê. Aqui nós temos linha Anne, linha Cleia, temos a linha Charme, temos linha Pinguim, que é uma linha que você pode estar trabalhando o crochê, tanto fazer bico, quanto fazer roupas. E também você pode estar usando com outra lã. Por exemplo, você pode pegar uma linha Charme e trabalhar com fio, tipo esses peludinhos, que é um fio mais fino. De repente, isso aqui é um trabalho com mais peso. Então, você pode estar trabalhando com uma linha Anne ou Cleia e tá misturando pra dar mais um peso no seu trabalho. Você pode estar fazendo também tanto colete, blusa, cachecol, o que você quiser, no caso do tricô. Então, essa lã, por exemplo, aqui a Tenerife, olha que legal que a gente fez. A gente fez uma golinha, muito fácil, olha o efeito que ela dá. Então, às vezes você olha o fio, olha aqui o fio dele como é que é. Não tem noção de como que vai ficar o trabalho. Então, quando você começa a tecer o tricô, que você vai vendo o efeito que dá o seu trabalho. Então, aqui, nesse fio aqui, por exemplo, foi trabalhado dois fios, ó. Tem o pompom e essa lã com pelinho. Então, a fábrica já lançou os dois juntos. Então, olha o efeito lindo que dá. Essa golinha, muito fácil de fazer. Então, fica lindo, fica uma coisa, assim, bem interessante. E uma ótima dica também pra você dar de presente, às vezes, pra uma amiga, pra alguém da família. Então, essa é uma das dicas desse produto. Aqui nós temos também essas lãs, que elas têm tipo um pompomzinho na ponta. Olha que legal. Aí você vai abrindo a lã, olha aqui. Parece tipo um trançadinho. E aqui você vai trabalhando o tricô na ponta. Vou pegar uma agulha aqui. Aqui a gente pega essa parte aqui, ó. Vai passando assim. E aí ela vai ficando abertinha, ó. Ó. Aí vai dando um efeito. Depois, com o tempo que você vai fazendo o tricô, que ela vai dando um efeito tipo um babadinho. Por exemplo, eu trouxe um outro cachecol aqui, ó. Que é nesse estilo. Aqui foi trabalhado. Olha os babadinhos que ele dá. Aqui você faz seis pontinhos de tricô. E já dá uma voltinha. Se você quiser ele mais larguinho, é só colocar mais ponto. Geralmente, um novelo, às vezes, dá pra fazer até dois cachecol, dependendo da quantidade de ponto que você colocar aqui pra dar o babado. Se você colocar menos ponto, vai ficar mais babadinho ainda. Então, nesse estilo de linhas com babado, a gente tem várias cores, vários modelos e de vários fabricantes. Olha essa aqui que legal, que ela é matizada. Também nesse mesmo estilo. E é uma linha também que, se você não quiser trabalhar com ela tipo babado, você pode trabalhar com ela inteira. Que também dá outro efeito. Nas lances. E é uma lã que não é tão quente aqui pro Espírito Santo, por exemplo. É ótima ideia pra você tá fazendo um cachecol com esse tipo de linha aqui também. E nós temos outras cores também e outros modelos. Olha que linda essa lã também aqui. A PUC. Os fios estão maravilhosos. Ó. Parece tipo um ponto de correntinha. Se você puxar bem, ela fica um fio reto. Se você soltar ela um pouquinho, você vê que ela tipo várias correntinhas e o fio inteiro. Então, dá um trabalho muito lindo também essa lã aqui. Nós temos várias cores também. Antigamente, as linhas, né? As lãs, elas eram básicas. Só era de uma cor só. Um fio era tudo igual. Às vezes você ia numa loja, ia em outra loja. Você só encontrava um tipo de lã com fio básico mesmo. E hoje em dia, nós temos uma grande variedade. E aqui na Selga, se você vier aqui, você vai ver que tem muitas cores, vários modelos. Assim, quem gosta de tricô e de crochê fica assim, apaixonado pela grande variedade de linhas que tem. Então, antigamente, só tinha as básicas. Aí, depois, veio as matizadas, ó. Tipo, a sedificada. Especificada. Que dá pra fazer outras coisas também. Tipo, almofada, objetos de decoração. Nós temos essa VIP também, que é uma linha muito bonita, gostosa de você trabalhar. O fio, né? Bem inteiro, assim. Então, dá um trabalho lindo. Aqui nós temos também as linhas com brilho. Pra quem gosta de, né? Mais glamour. Nós temos lãs com estilo de veludinho. Essa aqui é um exemplo, né? De uma lã. Que o fio dela é todo, parece um fio de veludo. Também dá um trabalho lindíssimo. Você pode fazer um cachecol, por exemplo. Ou uma blusa. Dá um trabalho muito bonito. E essa aqui são as lãs pompom. Às vezes, quando você olha a primeira, essa lã aqui, você... Como que trabalha isso, né? A gente fica curioso. Porque ela vem um pompomzinho, vem um pedacinho de fio, um pompomzinho, um pedacinho de fio. Então, pra você trabalhar o tricô, você vai trabalhar nesse espaço aqui, ó. Nesse espaço aqui que você vai trabalhar o tricô. Entre... Entre um espaço e outro, a pessoa vai estar trabalhando o tricô. E aí, nós temos vários tipos de pompom. Nós temos vários tamanhos de pompom. E o efeito, né? Desse pompomzinho aqui, é esse cachecol que eu tô usando. É um estilo, né? Desse de pompom. Olha só como é que fica. Dá um trabalho. Fica bem altinho. Ele fica juntinho. Depois que você tece o tricô, faz o tricô, ele fica todo juntinho aqui. Esse fiozinho, que é o espaço que você vai tricotando, ele vai se juntando e só aparece as bolinhas. Então, é um trabalho muito lindo. Essa aqui é a linha Pompom Chique. Chique mesmo, que ela tem um brilho. Fica show. E esquenta bastante também. Então, pra você que gosta de viajar, de ir pros lugares frios, uma ótima oportunidade pra fazer cachecol com essa lã. E também, quem gosta de crochê, olha esse daqui. Pode ser feito com crochê. Com a lã Pompom também. Ó. Que aqui a pessoa fez três. Três correntinhas, soltou, deixou um caindo. E aí, fica um cachecol mais leve pro dia a dia. Principalmente pro clima daqui do Espírito Santo. Você pode usar. Tinha que tiver um pouquinho frio. E não esquenta tanto esse cachecol aqui. Você pode dar uma volta, duas voltas. Da forma que você quiser tá usando. E pra fazer isso tudo, nós temos as revistas aqui na Selga. Temos vários tipos de revistas. Temos livros com vários tipos de pontos. Aqui tem revista que tem. Essa aqui, por exemplo, lá tem várias ideias que você pode tá fazendo igual essas de babado que eu falei. Você pode tá usando, além de fazer tricô, cachecol. Você pode também tá usando em saia. Às vezes tem uma saia que você não tá gostando mais e quer fazer um babadinho pra dar uma aumentada. Então, essa é uma ideia. Você pode também tá modificando também a manga. Pode fazer um babadinho na manga. Então, com essas lãs tipo de babadinho assim, você pode tá fazendo esse tipo de trabalho também. Além do cachecol. Aí, nós temos revistas com blusas, né? Vários tipos de blusa. Nós temos de mantas. Aqui, tanto de crochê quanto de tricô. Nós temos revistas. Inclusive, tem algumas revistas com modelos novos de manta pra bebê. Que tão lindas também. Tem maleta. Achei super interessante essa revista que ela tem uma maleta de crochê. Você pode tá trabalhando tanto crochê e tricô. E também fazendo alguns detalhes de bichinho. Por exemplo, aqui fizer uma borboleta pra enfeitar a maleta. Temos também essa revista aqui que é pra mamãe e pra bebê. Geralmente, tem várias linhas e lãs que você pode tá fazendo roupinha de bebê. Então, aqui na ságua você vai encontrar todo tipo de linha e lã pra tá fazendo. Tanto pra mãe quanto pra bebê. E além, né? Dos sapatinhos básicos também. Que geralmente as pessoas gostam de fazer para as crianças, né? E o interessante dos sapatinhos é que cada dia que passa eles tão enfeitando mais colocando brilho colocando pérola colocando alguns detalhes pra sair um pouco do tradicional do sapatinho como antigamente. E também foi lançada uma revista aqui especial de fitness pra quem gosta de malhar, né? Então, tem várias ideias também pra tá fazendo agora pro inverno, né? Tem as polainas tem algumas blusas Aqui também nós temos as saias pra ginástica que pode ser feita com crochê que tá bem alta, né? As pessoas cada dia que passa estão querendo viver mais saudável então estão fazendo mais ginásticas então é uma ótima ideia, né? Pra você fazer ganhar um pouco de dinheiro também nessa linha aqui de fitness E aqui nós temos um manual de tricô que tem 92 tipos de pontos Às vezes você sabe fazer o tricô ou crochê e esqueceu Então, aqui na selva você vai encontrar um manual de pontos que vai te lembrar como é que faz o passo a passo E aqui, ó vem explicando detalhadamente como você fazer o seu ponto Então, às vezes você esqueceu então, vão lembrar? Então, vamos comprar um manual de pontos aqui na selva pra você estar relembrando os pontos E aqui nós temos as agulhas pra crochê que elas são emborrachadas Esse lindo kit aqui tem vários tamanhos de agulha aqui pra você trabalhar E o interessante dessas agulhas é que elas não machucam o dedo Então, as pessoas que fazem muito crochê geralmente fica com essa parte do dedo tudo machucado Então, as empresas começam a pensar um pouco nisso nesse tipo de trabalho e para facilitar fizeram essas agulhas de borracha Aqui está linda Olha o joguinho a embalagem E uma ótima ideia pra você dar de presente pras pessoas que gostam de fazer crochê Tem agulhas pra trabalhar com linhas mais finas e tem agulhas pra trabalhar com barbante também Nós temos uma grande variedade de barbantes aqui na selva E também agora chegou individual Se você não quiser comprar o kit todo Ah, eu não uso todos Você pode estar comprando individual também agulha de crochê Além das agulhas de crochê nós temos também agulha de madeira com a parte de madeira né Essa aqui é emborrachada todos esses dois kits Tem também essa agora que vem com a parte de madeira também que é muito boa pra você trabalhar Ó Tem vários numerações Aqui nós temos uma agulha né de ponta dupla de crochê que vai ter dois números pra você trabalhar E essas agulhas também geralmente estão por cores Algumas empresas você vai comprar uma cor só dourada Algumas empresas você vai olhar por número Porque tem pessoas que chegam aqui na loja e dizem Ah, eu quero agulha cor tal Então depende da empresa que você vai comprar Por exemplo aqui nós temos uma numeração que é dourada outra vai ser vermelha outra vai ser verde De acordo com a numeração Igual aqui tá no kit emborrachado Às vezes você vai encontrar uma empresa que fabrica a cor da agulha diferenciada pra você não misturar também as cores As agulhas de tricô nós temos em madeira Você vai encontrar aqui na loja vários tamanhos de madeira Você vai encontrar de alumínio que é essa aqui que eu tava com ela ó agulha de alumínio tem vários tamanhos disponíveis temos ela de plástico a de plástico tem ela maior e também tem ela menor e também nós temos aqui na selga disponíveis as ponteiras pra você colocar na agulha pra não correr o risco da sua agulha quebrar a ponta então nós temos as ponteiras que elas são de silicone pra você encaixar nas agulhas pra você guardar pra que não estraga as suas agulhas então aqui na selga você vai encontrar uma grande variedade de lãs e linhas vem aqui conhecer a nossa loja e também tá fazendo um curso com a gente se você tem vontade de aprender a fazer tricô crochê aqui na selga nós temos vários cursos vários horários que você pode estar vindo aqui conhecer essa foi a nossa dica de produto de hoje espero que vocês tenham gostado e até a próxima tchau